está no ar no automático turma olha isso momento único 999 inscritos hoje dia 5 de outubro será que hoje em junho mostra aqui calma sempre me sempre me mostra aqui e para comemorar os mil tem esse programa sensacional com o salvo vasconcelos fez um mal e da moana foi fantasma da ópera fez vários musicais aqui em são paulo tá super divertida a matéria muitas risadas no automático tem mágica no automático mas a mágica vai ficar para o outro problema se não vai ficar muito longo tá então assiste até o final programa tá demais comemorando meu inscritos obrigado turma que está junto com a gente desde o começo obrigado a você que acabou de chegar um beijo ea gente se vê no próximo programa assistir vou te explicar já saquei minha magnitude pode constranger que nem é sensacional muito bem amigos do automático automático você está vendo quem está do meu lado é o salvo masconcelos eu sou fã do salto até emocionado estar aqui com o salvo masconcelos está um grande ator de musicais grande ator grande cantor grande dublador você vai saber bastidores da vida de salvo vai ter mágica vai ter entrevista muito bem conte pra mim como começou esse amor pela música e essa diversão que a gente tiver no palco e você se diverte cara começou 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 quando eu era muito moleque ainda né gente juntou eu lembro bem assim a gente juntou uma galera assim uma molecada no recreio assim falou cara vamos fazer uma banda vamos fazer uma banda foi boa né ah sei lá tinha oito anos o que que você vai tocar vou tocar guitarra e você vou cantar lá e quando chegou eu falei pô quer tocar bateria não tinha bateria não tinha nada e eu achei que ia ser de carreira de baterista até que um dia o vocalista ficou doente e eu já sabia cantar uma maioria das músicas aí eu cantei aí eu falei putz é aqui é aqui que eu me encontrei porque na época a molecada não lembrava nunca do baterista e do baixista aí você fala pô eu quero eu quero ali ali eu gostei dessa tensão que eu ganhei ali só uma coisa o salvo com oito anos ele tinha é o meu tamanho de hoje só pra vocês entenderem a nossa diferença de altura tá é um pouquinho mais alto e aí vai foi uma delícia assim que eu também gostava muito de cantar né e aí tem essa tensão se ali você é adolescente já e você fala putz sou muito mais paquerado cantando do que como muito mais mano olha você que não sabia pela primeira vez na história de salvas conselhos e teus pais como é que foi esse lance de apoiar cara minha mãe nunca apoiou muito não porque ela achou que como todo pai acha que deveria fazer uma faculdade séria e tal tinha aquela mentalidade um pouquinho mais mais antiguinha mais assim né sim 880 mas aí depois aceitou teve que aceitar né porque você vê que está no sangue da pessoa ela gosta daquilo que faz ama e aí quando eu tive sucesso entre aspas sucesso tem muitas definições mas o sucesso de comercial de conseguir um emprego e estourar o nome fazendo um trabalho significativo ela ficou muito muito contente de ter cedido de ter permitido qual foi teu primeiro trabalho assim que que você falou putz rolou que rolou não foi bem que rolou inclusive a gente tomou um calote os caras tinha prometido um caixa de 12 mil reais na época tava um pra um com dólar que beleza e aí tomava um calote mas foi o jesus christ superstars quando eu vi o que que era o espetáculo foi nossa eu quero fazer espécie da minha vida que até então eu fazia ópera né sim entre a banda que eu era baterista e que virei vocalista até ali eu cheguei a entrar no coral e comecei a fazer aula particular de canto comecei a fazer algumas óperas porque eu comecei a gostar do lírico e aí você trabalhou como cantor lírico mesmo comecei a fazer várias óperas fiz lá boêmio fiz dom giovani fiz bairro de sevilha fiz um monte de óperas quando eu vi jesus christ superstars eu falei putz isso é que eu coloco que é rock é uma das minhas paixões e depois eu falei nossa eu quero isso pra sempre na minha vida e eu fui em londres né antes de fazer de me apresentar fazer um espetáculo fui em londres e assisti londres musical cara é um negócio surreal se vocês pesquisarem no youtube tem um cara que chama steve balsamo o cara cantando a canção do jesus em um espetáculo é sensacional eu fiz o judas que apesar de chamar de se conhece superstar judas é o cara que leva o espetáculo que é um narrador assim o que amarra né o que amarra tudo assim e acho que ali rolou a primeira mordida do bichinho né e aí 1999 eu fiz o judas que é a super história em 97 e 9 eu estreei já de cara profissionalmente fazendo fantasma da ópera que se usou a máscara olha aquele lembrança em lá salvas que me faz sensação o piano tocado pelo próprio fantasma que medo do salvo meu deus você fez jesus que é superstar aí você veio para são paulo aí você ficou ali em 99 estreia como fantasma da ópera no méxico aí em 2001 fui convidado para vir para o brasil para fazer os miseráveis sim e aí cara quando eu vim para cá fazer os miseráveis aí foram 15 anos direto dedicado exclusivamente quase todos os dias tanto é que eu tenho um público de 4 milhões de espectadores no teatro tudo bem que se você sai numa tarde na televisão serve isso por 30 40 milhões de pessoas mas no teatro você ter 4 milhões de pessoas é muita gente é muita gente e a sensação assim nos trabalhos que eu faço também da gente fazer o que a gente gosta não tem preço bom se você acha que a gente vai ficar no papinho aqui negativo salvas conselhos nós vamos chegar na hora da nosso tente não rir você sabe o que é o tente não rir então tente não rir é o seguinte você que já está no canal você sabe nós temos o esmule que é o nosso aplicativo que a gente usa para se divertir para cantar mas se eu rir o que vai acontecer você vai ter que pagar o salvo vai pagar o almoço hoje se ele põe lá no esmule lá vamos ver como botar ai meu deus é o seguinte ó nós estamos no quadro tente não rir com salvas conselhos a gente vai escutar uma uma já estou rindo quase olha não está valendo ainda hein só que eu estou esquentando só espera ai ó bom como você começou na ópera eu escolhi uma música dedo para você você sabe qual é a largo alfactótomo do barbeiro de sevilha certo? vamos? tá preparado? ela está cantando isso veja isso se concentra mas já se recomponha essa aula se recomponha vai ó tente vindo ó tá ó psoft Agora vai Não, tenta segurar Vai Quando eu to triste eu venho para os mundos, sabia? Olha lá Olha, agora vai Gente, mas que letra é essa que eu tenho? Ela interpreta, ela sofre Não, mas não tem menores, eu já cantei essa música, já fiz essa obra Eu conheço a letra, eu conheço a melodia É tão fofinha, às vezes ela é fofinha Tá pensando assim, ó Agora é o grande final Agora é o grande final Não, tu tá fazendo sacanagem Não, tá O fígado virou fio-fio Olha quando modula que beleza Gente, essa é uma das piores experiências Ação As coisas me lhe assuram para você que eu já vi na merda Ação 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 E o que aconteceu? Abre o meu fígado, abre o meu fígado, abre o meu fígado. Quase isso que ela estava fazendo, para aí. Atenção, o gran final. Final. O gran final, 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 a live. Aplausos para a nossa comunidade, porque o espero já perdeu no começo. Esse é o momento segundo. Brava. Ai Saul, essa é a nossa forma de fazer as pessoas se emocionarem de uma forma divertida com a música. Gente, eu tô com dor de garganta Sensacional Essa foi sensacional Ficamos muito felizes com a sua participação O Saul está aqui Nós vamos falar agora da parte de dublagem Aplausos para as dublagens Eu tinha uma surpresa Porque eu já assisti com a minha família E é claro que a gente sempre vê quem tá fazendo as vozes Pra quem não sabe ainda É o Maui Isso, eu fiz o Maui Da Moana Quem é este cara aqui? Ele se transforma agora No Maui da Arquidinho Grandão, o Fortão Que é o protagonista da história A Moana é a protagonista feminina E ele é o protagonista masculino Como foi fazer? Ah, foi muito divertido Mas é muito engraçado Quando eu tô lá gravando Aí eu começo a cantar Vou te explicar Já saquei Minha magnitude pode constranger Querendo cantar a música até o final E aí na hora de gravar Eu começava a cantar Vou te explicar Já saquei Aí o cara falou Tá bom, beleza Agora faz de novo Vou te explicar Beleza Beleza Era de frase em frase Não cantei a música O cara ficava todo Saulo, faz assim Faz daquele jeito Faz assim Agora E eu não consegui cantar Não consegui cantar Mais do que Cinco segundos de música É mesmo? Muito louco Foi uma experiência muito louca Às vezes você não sabe nem Como é que é o seu personagem De direito Porque é muito picotado Então você Se só vai entender Mais ou menos Entrar no clima Quando você já tá lá No terceiro, quarto dia De dublagem Quanto tempo de dublagem foi? Cara, muitas horas Muitas horas Sei lá Quarenta, cinquenta horas Por exemplo Só a canção Que tem quatro minutos Foram cinco horas Só a canção Só a página Isso Que já tava tudo prontinho Eu só precisava cantar Uma lenta que eu já sabia Era só gravar E às vezes Você também dá uma travada Porque você Você não consegue encontrar A forma de dizer aquilo Aí o diretor também Não fica muito satisfeito E vocês ficam ali batalhando Pra encontrar Uma forma de dizer aquilo Em português Porque você recebe Todo o material Você às vezes Escuta o cara Falando em inglês Junto? Na hora de dublar? É Você tem que falar Por cima da voz dele Que beleza! É muito louco É uma mágica Que você já vai ver aqui também É O americano Ele tem umas musiquinhas Yeah Eles tem umas coisinhas Sim Eu não falo o que eles Não cabe A gente não fala Sim Não tem isso Então a gente tem que adaptar Entendi E você chegou a gravar Com outros dubladores do filme Ou cada um faz separado? Não Cada um faz separado Sempre separado Não, e às vezes eu fazia assim Vários cenas com a Mona Porque eles estão um tempo todos juntos Sim E eu falava E a Mona respondia em inglês Olha que beleza Muito louco Recados finais Salve as conversas Gente, foi um prazer Falar um pouquinho Me diverti um pouco Isso foi um prazer Foi muito legal Muito bacana O bate-papo E ó Posso fazer uma propaganda Mal Por favor Dia 26 Agora de novembro A gente vai fazer Eu e o Léo Mancini A gente vai fazer um show No Google Street Chama A Sharon Boy Vai ser muito legal Vai ser muito bacana Quem já foi Sempre quer ir de novo Porque realmente é mágica Então dia 26 De novembro Domingo Às 19h No Google Street A gente espera vocês lá Então ó Já tô prometendo Que a gente vai fazer Uma entrevista casada Do Léo Com o Saulo E a gente vai mostrar Os bastidores do show Combinado? Combinado 26 de novembro Eu guardo na agenda A gente vai lembrar de novo O Saulo Bom meu velho Bom Querida Super obrigado Valeu demais Fique com a gente Semana que vem Tem muitas novidades Na Automático Fica aí A gente se vê No próximo programa Beijo Léo Tchau